Olha, a gente que tem cachorro, às vezes a gente se atenta para uma série de coisas, como banho, cortar as unhas, enfim, e não se atenta aos olhos do nosso bichinho, não é verdade? Que precisa de um cuidado especial. Eu convidei a doutora Angélica Massumi Ito Komura, que é veterinária e especialista nesse assunto aí, para tirar algumas dúvidas nossas aqui hoje, né doutora? Sim, com certeza. O que eu puder ajudar, a gente está à disposição. Obrigada pela sua participação, viu? Doutora, quando que a gente tem que levar o nosso pet num oftalmo pet? É assim que a gente fala, oftalmo pet? A oftalmologia veterinária, oftalmo pet, às vezes eles colocam o oftalmo pet como uma marca, né? Mas é a oftalmologia veterinária sim. Na verdade, eu acredito que a gente leva um animal para um especialista em oftalmologia, quando a gente sente que o animal está com algum problema visual, um problema nos olhos, né? É que nem a gente. Eu acredito que seria um... a gente tem que comparar com um agente mesmo. Precisou, é bom levar. Mas a gente... é que o animal não consegue expressar o que ele está sentindo, né? Como é que o dono percebe isso? Visual, dá para ver? Ou a gente vê alguma reação do cachorro que está sempre passando a patinha, né? Com certeza, é. Com sinais clínicos que a gente realmente tem que levar ao veterinário especializado para tentar fazer o diagnóstico dessa causa, né? Que ele está sentindo. Agora, doutora, quando a gente fala em olhos de animais, quais os principais cuidados que a gente tem que ter com os olhinhos deles? Porque a maioria tem aquela secreção que sai, aquela remelinha, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes, secreção, muitas pessoas falam que é normal, mas na maioria das vezes é um sinal clínico de algum distúrbio. E a gente sempre fala que o principal distúrbio que leva a essa secreção, geralmente é o olho mais seco. E esse olho mais seco precisa ser diagnosticado e tratado. Então, não é a questão do pelinho no olho? Como é que é aqueles animais que têm muitos pelos no rosto? A gente corta, prende, porque às vezes tem dono que tem dó de prender, aí deixa assim, ó, tudo no olho. Pode prejudicar o olhinho? Então, eu sempre explico que, na verdade, os animais, eles têm os pelos, muitas vezes, para proteger. E essa proteção, ele é importante. E quando o animal, a gente sente que o animal está com desconforto em relação à pelagem, é porque existe algum problema de causa base. Um aumento de secreção, e essa secreção pode grudar nos pelinhos e o proprietário achar que a causa é o pelo. E não é, muitas vezes. Entendi. Cortar, às vezes, ajuda, mas não é o problema, mas o pelo não é o problema. Ele já nasceu com o pelo, eu acho que a natureza sempre faz as coisas certas. Perfeitas, né? Não é o problema o pelo nunca, nem sempre. É, eu falo por mim, doutora, a Chanel, às vezes, ela está com uma secreçãozinha assim, né? Tipo assim, ah, eu levo ela para tomar banho uma vez na semana, mas, às vezes, lá, quando está chegando perto do dia dela tomar banho, ela está com aquela coisa que chega a endurecer, assim, sabe? E aquilo me incomoda e eu acho que está incomodando ela. É certo a gente limpar? Sempre. Porque eu limpo. Agora, eu não sei se eu limpo certo, doutora, porque eu limpo com um lencinho umedecido. Como que a gente limpa? Me ensina direito aí. A pequena secreção que acumula no canto medial dos olhos é natural. Eu acho que não é nada problemático. A limpeza sempre é importante, porque essa crosta, ela pode grudar na pele, no pelo e provocar dermatite embaixo da crosta. E isso não é legal. É importante sempre fazer a higiene. Mas a higiene, para mim, tem que ser o mais natural possível. Uma água filtrada, um soro, se tiver em casa, seria ótimo. Mas uma água filtrada, umedecendo um pedacinho de gás com a água filtrada, para mim, já é o suficiente para fazer a limpeza. E não esquecer de secar o local, não deixar muito úmido. Entendi. Ixi, já estou fazendo tudo errado, então, gente. Não vou mais passar lenço em umedecido, então, doutora. Ah, eu acredito que ele tem muita química. Tem muita química, né? Pode levar a uma certa alergia e isso a gente não quer nunca, né? Agora, doutora, deixar o cachorrinho na janela, assim, tomando vento na cara, quando a gente está no carro, por exemplo. A gente vê bastante, né? Pode prejudicar o olhinho? Olha, eles adoram, né? Eu sei que eles adoram, eles pedem quando eles estão entrando no carro para ficar na janela. Mas é um risco que a gente vai ter, sempre. Porque pode ter um cisquinho voando junto e, por azar, entrar no olho e causar úlceras, perfurações. Isso a gente nunca vai querer, né? Então, é um risco que a gente é desnecessário. Pode ficar uns segundinhos, mas depois já tira eles da janela, por favor. E a areia? Quem vai para a praia e leva o animalzinho, prejudica também? Pode prejudicar quando existe um vento junto e a areia entrar nos olhos, com certeza. Então, sempre levar um lubrificante, lavar os olhos, né? Uma lágrima artificial seria interessante usar. Ar-condicionado, doutora, prejudica a visão do bichinho? Se o animal tiver algum distúrbio lacrimal, um olho mais seco, com certeza pode prejudicar e piorar o quadro de olho seco. Sim. Quais são as principais doenças que acometem os animaizinhos nos olhos? Então, isso varia de animais, de espécies, né? Mas os cães, eu vou ficar mais em cima dos cães, eles têm muitas asfecções oculares que são parecidas com o do humano, né? Mas o que mais afeta o olho, principalmente do cão, são as úlceras, as conjuntivites, olho seco, catarata também. A gente até mostrou uma foto ali que você mandou, é de catarata aquela foto? Vamos colocar de novo a foto ali? É bem comum nos cães. Começa a ficar esbranquiçado, né, doutora? Sim, sim. E temos a cirurgia, com muito sucesso, a técnica é igual do humano, a faca emulsificação, e a gente tem salvado, assim, fazendo com que os animais voltem a enxergar. Ai, que graça! É emocionante, vale a pena. Inclusive, a gente tem uma foto ali de um paciente seu, né, de um cachorrinho que tá com uma viseira. Sim, sim. Por que aquela viseira, doutora? Então, a viseira, o olho é um órgão muito importante pro animal, é um órgão sensível, e muitas vezes a gente usa essas viseiras como uma forma de proteção mesmo. Do sol, por exemplo? Essa viseira em particular é pra proteger, porque ele já tá com um pouquinho de deficiência visual, ele chama happy, ele tem quase 16 aninhos, ele tem uma certa dificuldade de visão, e ele usa essa viseira pra proteger na hora dos passeios. Ai, xixi, que graça, né? Você trouxe dois equipamentos aqui. O que que é isso daí, doutora? Na oftalmologia, a gente precisa realmente de equipamentos pra fazer um bom diagnóstico e uma avaliação do olho, tá? Então, esse aparelho aqui é a lâmpada de fenda, a lâmpada de fenda é um biomicroscópio, né, que aumenta de 16 a 10 vezes de aumento. E ela, esse aparelho, ele faz a gente avaliar todo o olho, até a metade do olho, até mais ou menos a metade do olho, a gente consegue ver com perfeição, tá? E o cachorrinho para pra você fazer isso, doutora? Então, a gente, então, eu tenho assistente, graças a Deus, a gente pode também ter uma assistente, a veterinária, pra ajudar, né, a segurar e conter, né? Se não tiver, o próprio cliente ajuda. E esse aparelhinho aqui é um aparelhinho também imprescindível na veterinária, que é um tonômetro, tá? Um tonômetro, é. Ele faz a mensuração da pressão intraocular, que é importantíssima no glaucoma, os animais também podem evoluir um glaucoma. E também tem cura? Tudo tem cura se tratado no começo, né? Tudo a gente tem que realmente procurar, né, tratar no começo do problema. Daí a gente consegue realmente reverter. Ai, adorei, adorei saber que a gente pode dar mais qualidade para a vida dos nossos filhos de pelo, né? Sim, sim, de nada, foi um prazer, viu? Prazer é nosso, viu? Se precisar, a gente está à disposição. Obrigada.